Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área. Bom galerinha, hoje eu vou estar explicando pra vocês como que funciona o evento aqui dentro do mar de Sansar. Esse evento, artefatos perdidos. Antes de eu estar iniciando essa explicação, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já sabe. Desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele likezão. Sem mais enrolação, bora jogar. Bom galera, eu vou estar colocando pra vocês um printzinho de eu achando o artefato. Vale lembrar que o artefato é um item azul, só que a diferença é que ele não vai ser coletável. Você vai ter que clicar pra coletar ele. Não é igual os itens que você configura, passa perto e coleta automaticamente. Então, quando você vir aqui pro mar de Sansar, toma cuidado com isso pra você não deixar esse pergaminho pra trás. O pergaminho que eu tô falando galera, é esse aqui ó. Ele vai chamar pergaminho misterioso. E como é que funciona? Quando você achar ele, quando ele dropar, ele tem chance de dropar de qualquer mob desse mapa. Então não importa o local, ele pode estar dropando, tem que ser aqui no mar de Sansar. Pode algum mob, ele vai aparecer, você vai estar recolhendo ele, o seu drop. E vai aparecer aqui ó, abrir pergaminho misterioso. Clicando aqui já vai te mostrar o local que você vai ter que vir. Então eu vou ter que vir aqui, eu já tô até indo na verdade né. Esse pergaminho galera, esse artefatos perdidos, ele fica em localização diferente. O primeiro que eu achei, ele era daqui ó. Se você passar na área e não fazer essa missão, você vai perder o pergaminho igual eu fiz. É muito difícil tá tropando esse pergaminho galera. Então toma cuidado pra não fazer a anubice que eu cometi. Se você vir aqui também em Codex, vem Conquista, Mar de Sansar. Você vai ver que tem uma conquista com esse pergaminho. Artefato perdido, 0 de 1. Provação de área, devolvo um artefato perdido a Kalin. Então vamos tá fazendo isso. Primeiro de tudo, acho o artefato perdido. Ele é um drop, como eu já falei pra vocês, de mob. Vai ser difícil tá achando, não é tão fácil. Conseguiu achar, pega ele, não deixa ele pra trás. E vai pra área, pra você tá procurando ele. A área dele é aqui, então vamos pra lá. Galera, eu já tô na área, tá vendo ó? Que eu já tô na área dele. Agora eu tenho que procurar. Alcançou o local do artefato perdido. Agora procura o artefato perdido. Urna antiga. É aqui ó. É, não era aqui não. Então vamos continuar procurando. Ó, aqui tem outra urna antiga. Olha só. O inimigo. Nossa, que louco. É o inimigo da urna antiga, da hora. Tem outra urna. É, me jogou pra longeão essa urna. Eu tô com medo de descer muito e sair da área, tá vendo? Vou nem fazer isso. Tô tomando mal cuidado pra não sair da área. Ó, tem outra urna antiga aqui. Outro inimigo. Ó, tem outra aqui embaixo. Ó, apareceu alguma coisa aqui ó, galera. Aí, encontrei ó. Isso é, depois de todos esses anos, ainda brilha. Ó, carinhacho o artefato ó. Bom trabalho. Encontre-me no acampamento de Tabryn. Para receber sua recompensa. Então vamos pra lá. Você não vai pra lá não, cara? Só tô esperando você ir pra mim e, cara. É, eu acho que ele não vai não. Então vamos. Tamo aqui. Você vai conversar com ele. Vai clicar em coletar. Se encontrar algum artefato do velho reino, as lâminas Zambar garantem uma recompensa generosa para você. Coletar. Ó, viu aqui que eu consegui completar o códice? Nossa, é sério? Essa daqui é a recompensa generosa? Imagina se não fosse, hein? Vamos ver aqui no códice, galera. Aqui ó, completei mais um. De 36% vai passar pra 45%. E tá aqui o que eu completei. Artefato perdido. Bom, galera, eu espero ter ajudado vocês aqui nesse guia sobre artefatos perdidos. Eu não, infelizmente, não vai ter como eu mostrar dropando, né? Porque eu tava jogando no celular nessa hora que dropou. Mas é igual eu falei pra vocês, eu mostrei o printzinho. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, galera, que é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já sabe. Desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele likezão. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.